E chegou a hora do Coisas da Roça. Vamos iniciar o quadro de hoje com uma foto que, de acordo com o Clóvis de Paula de Toledo, é uma curiosidade, um pé de bananeira com três cachos. Essa é a bromélia da Mônica Trovão, de Curitiba. O Ricardo Batilana, de Prado Ferreira, mostrando os abacates Hans, da Safra 2024. Que lindo entardecer em Carambei. Quem fez esse registro foi o Pedro Barreto. A Eliane Naso, moradora de Maria Helena, está encantada com as flores na plantação de café. Já a Joyce Moraes parabenizou seu paizinho, Leandro Moraes, pelo aniversário. Nessa imagem, ele está cuidando da horta em Miracelva. O Cláudio foi passear em Curitiba, na casa do sogro, o seu Raimundo. E se deliciou com os figos que ele tem na casa dele. A Vanessa Tavares, de Itamarana, compartilhou essa linda imagem da colheita de aveia, onde pai e filho trabalham juntos. A Luzia de Arapongas disse que ganhou essas sementes de girassol. E não tinha visto ainda dessa cor. E realmente são lindos. Lindas flores do Jardim da Claudete, de Marechal Cândido Rondon. A Suzenir, de Jataizinho, disse que adoraria ver o pé de abacaxi aqui no quadro. Prontinho, Suzenir, está aí. E encerramos com essa bela imagem, o paraíso da Ana Maria, em Araucária. Participe do Coisas da Roça você também. Registre um momento bacana da área rural, ou de uma imagem que você acha bonita. E mande a sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp. 44 9-9855-8787 E aí E aí E aí E aí Obrigado.